Boa tarde. Boa tarde. O que é que está desacorçoado aí? Eu estou desacorçoado, mas agora me alegrou. Venho ajudar eu puxar lenha? Mas eu estou com dor nas costas. Você precisa de um peão? Preciso mais de um peão. Tenho que recolher toda essa lenha até amanhã de tarde. Ah, mas aqui vai uns três dias de serviço puxar isso aí. Será? Mas eu conheço um rapaz aí que eu acho que ele está sempre de folga. Eu vou falar com ele. Ele pode vir te ajudar. É, e eu vou ver se eu arrumo mais um peão ali no fundo também para falar com o vizinho. E quem sabe um dia e pouco termina, né? Ah, puxamos tudo. Fernando! Ô, Fernando! Ô! Viu, Fernando? O tio tem um serviço lá agora de tarde. Você pode ajudar? Não, não. Eu estou muito ocupado. Mas eu vejo que você está sempre aí deitado na rede o dia inteiro. É, mas se você tivesse o que eu tenho, você também não iria trabalhar. O que você tem, homem? Preguiça. Mas não vai me ajudar então? Não, não. Tem uns caras lá embaixo. Eu estou muito cansado. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. E o tio? Tudo bom. Eu queria arrumar um peão. O senhor não sabe onde tem um peão? Eu queria lascar uma linha. Hoje não posso. Agora se quiser um peão tem um vizinho aqui embaixo que trabalha. Ali no fundo? É. Mas o senhor parece que é um alemão puro. Puro é você. Que não sabe onde tem um peão. Ah, não teve jeito tio. Falei com o rapaz lá e não está disposto. Não arrumou? Mas então eu acho que eu arrumei ali um irmão dele gêmeo também. Não tinha um pingo de vontade de me ajudar e saiu brabo ainda. É. Mas se fosse nós então, não tenho vontade, mas até a tarde será que nós não puxamos essa lenha? Mas eu acho que é melhor nós irmos almoçar que já é quase meio dia e de repente vem alguém passear e nós pegamos para ajudar e correr além. Pronto. Daí é mais fácil. Isso.